O delicioso suco de hoje é um suco de cenoura, gente, super natural, saboroso, melhor de tudo, gente, que é bem simples de fazer. E vocês vão descobrir o benefício agora, né? Vamos pegar aqui um pedaço de cenoura, vamos cortar em rodelas, tá bom? Vamos cortar desse jeitinho e vamos já adicionar no liquidificador. Gente, eu só usei um pedaço, tá vendo? E vamos adicionar no liquidificador e vamos adicionar também junto 400 ml de água. E vamos deixar bater bem, gente, não vamos peneirar esse suco, tá? E muito menos colocar açúcar. O suco de cenoura, ele fornece muitos benefícios para a saúde, como ajudar, né? Ajuda a manter a saúde dos olhos, fortalece o sistema imunológico, previne envelhecimento precoce, evita doenças cardíacas e ajuda no emagrecimento. Vocês sabiam disso, gente? Que suco delicioso! Agora que nós batemos bem, deixa eu liquidificar, vamos colocar no copo com gelo, gente. Copo com gelo e é só saborear essa delícia. Eu espero vocês tenham gostado desse delicioso suco de cenoura. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau!